A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, então bem-vindos ao canal SoleneVision O meu nome é Alfonso Albaão Eu sou João Rocha Tal como tinhamos dito, levámos um pouco a nossa programação corrente e no hoje a terça-feira não vou trazer sugestões mas estamos muito bem-vindos Pois estamos aqui com a Ana Miróv para o nosso primeiro concerto do Verão do Centro Histórico Antes de mais uma história, Ana Gostávamos aqui conosco a instruar a abrir as universidades deste Verão do Centro Histórico Temos então algumas perguntas para ti Está bem Vai ser aqui mais uma das entrevistas Uma já recuperámos, já conhecido até agora de músicos aqui da Té Portanto, vai ser da estrela também com uma vista da CIDADE Exatamente Portanto, vamos ser muito rápidos Minha primeira pergunta acho que esta já deve ter ficado aqui nessas vezes que é Como é que a música se cruzou na tua vida? Ok Foi um município desde o meu dia que sempre me interessei Quando tinha cinco anos pedi aos meus pais para eles me inscreverem numa escola de música para aprender a tocar violino e eles não achavam-me muito a piano A ideia de ah, eu quero-se para encontrar a CIDADE uma menina não me cortares o piano e eu, ok e então acabei por começar a aprender a órgão mesmo com os pedaços e depois passei mais tarde para o piano e foi sempre algo que fiz assim como homem e depois mais tarde na adolescência comecei a ter bandas e a tocar e foi assim um pouco sem querer foi surgindo fui tendo alguns projetos e acabou por ser uma costa também Entevesse Entevesse Sim Entevesse E ainda lá E entretanto como é que surgiu o projeto CICUIN? Ah, portanto eu cá está tive tive algumas bandas durante a adolescência tive uma banda que foi assim um projeto que acabou por ir um bocadinho mais longe que foi da Balli's Band era um grupo que eu tinha com amigos E nós tocámos juntos durante sete anos e depois chegámos ali àquela fase em que a vida começou a puxar cada um para o seu lado e tivemos que disso ouvir ele. Se bem que ainda tocámos na última manhã, tocámos juntos, mas ficámos ali sem conseguir continuar o projeto e eu fui viver para Lisboa e pensei que não queria deixar de continuar a fazer música. E na altura tive um convite do Oscar Silva, do Jiboi, para cantar uma música com ele e começámos a fazer mais músicas. E um bocado por inspiração dele, eu nunca experimentei fazer nada eletrónico. E eu gostava, eu gosto de vários tipos de música, mas gosto muito de música eletrónica e pensei, vou escrever atrás. E na altura ainda tentei arranjar uma banda, mas as coisas não se proporcionaram, então pensei, vou fazer sozinha, vou tentar, como o Oscar fez, um projeto só dele. Então eu apetecei fazer música eletrónica e acabo por criar cinco. Fiz uma música e depois tive que arranjar o nome, mas não sei dar conselho. Então é assim, só por uma necessidade de não deixar de ter a música presente na minha vida. E aí 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 O que estás a dizer, não sei se já foi uma pergunta que eu te fiz, Alexandre, Silvino, numa sala de jogo, não é? Sim. Isso tem a ver diretamente com o teu projeto? Foi algo que pensava? Foi algo a ver ou não surgiu? Porque acabam a proteger ali uma coisa que é uma individualidade. Sim. Eu comecei a mostrar as músicas que estava a fazer a dois amigos e eles começaram a dizer que fazia algum sentido a experimentar tocar ao vivo. Pronto, e quando tu tens de tocar alguma coisa ao vivo tens de ter um nome. E eu não queria usar o meu nome próprio. Porque cá está, já tive vários projetos e eu não quero reduzir a namira alguma coisa. Porque eu acho que consigo fazer tudo e eu acho que também é uma coisa que eu tento explorar sempre. São zonas de pouco conforto para mim. sair da minha área de conforto e experimentar outras coisas. Então, tinha que arranjar um nome. E na altura tinha decomposto a beijinho. E lá para o meio da letra eu falava em sequence. Mas depois postei essa parte da música. Mas a palavra sequin ficou na cabeça. E era uma das opções. E depois sempre fiz alguma pesquisa. Pensei em palavras que eu gosto, palavras que eu gosto. Mas sequin ficou sempre. E acho que em termos de ideológico bate muito certo. Certo, cá está esse ciclo e não só. Mas eu na altura estava a fazer música que era muito cintilante, digamos assim. Usava muitos bels, muitos chitos com sons muito cristalinos. E então acho que foi um bocado pressional. E também te gostei da obra. Sim, sim, sim. E entretanto, é um projeto pessoal, individual. Mas como é que encaixam nesse processo, no teu processo criativo e gravação, músicos como o Mudinex e o Sinóbico produzir nos teus discos? A história do Mudinex foi um bocado por acaso. Nós temos um amigo em comum e ele mostrou-lhe a minha música e ele acabou por vir falar comigo e perguntar-me o que quer experimentar gravar duas músicas? E eu, ok. E depois acabamos por gravar um álbum. E foi assim que o conhecemos. Foi uma experiência completamente diferente com o Bruno. Porque quando eu escolhi o Bruno para esse álbum, e eu tenho que ir ao final, trabalhar com ele, já foi uma decisão consciente. E com o Mudinex foi do acaso. Foi um convite simpático, foi uma pessoa que ele admirava bastante na música portuguesa, e acho que foi muito bem. Mas com o Bruno já foi... Uma escolha, a escolha de tudo. Já foi uma escolha estética. Eu tinha estas músicas que já tinha composto. Eu compus as músicas logo no ano a seguir ao TNEL, mas mesmo aqui eles já estavam ao perfeto. Aliás, eu tinha mais músicas, tinha 16 músicas, e só 11 é que chegaram até ao fim. E quando foi tempo de pensar em ir para o estúdio para produzir o álbum, na minha ideia... Eu também tenho estado a trabalhar com o Bruno, tenho tocado ao vivo com o Xenóbio, mas nós já tínhamos feito assim... Já tinha gravado com ele também o EP de Gboya, em que fiz parte da composição das músicas também. E gostei muito de trabalhar com ele, e senti que nós tínhamos muitas coisas a nível musical, de gostos e... E eu sabia que o Bruno ia trazer uma roupagem à minha música, que era aquilo que eu queria. e foi... E não é o mesmo, mas que foi o caso da sua vida naturalmente. As ambiências que ele queria nas músicas dele, eu sinto que também existiam nas minhas, e que ele era capaz de trazer... não igual ao que ele faz para as minhas, mas eu compreendo um bocado a minha estética, e eu acho que ele era uma pessoa... e foi... eu acho que resultou muito bem. e foi uma pessoa que te influenciou, ou que mais influenciou depois de que acabaste por ter muito sinónimo, ou que acabaste a executar por ser uma... que é clara, tem mais assim como outra referência que tem influenciado agora neste processo criativo, ou... ou há discos ao longo da tua vida que digas assim, este disco é que levaram a fazer música, é que levaram a este projeto agora? Eu não sei. A única diferença do outro álbum para este, talvez tenha sido o facto de eu ter ouvido depois... não sei, como criei este projeto, e sou papariga, não sei o que... Todas já me diz, o que é que achas das minhas na música? e eu acabei por começar a ouvir muita música feita por... no feminino. Então... talvez, talvez isso. Talvez... Jesse Lanza, que ela leva mais na... na questão vocal, até, e não tão estética, musical, mas na utilização da voz. mas eu sou péssima a fazer referências, porque quando eu faço, sai assim. Mas, a nível de produção com o Bruno, não deve ouvir muita música que não nos inspirarmos, e eu muito honestamente com o Bruno, não. mas tenho mais características, que agora, se fosse rever, que faria sentido, falar das coisas no... Não... Não falando de referências, mas assim, os discos que mais te impressionaram recentemente. Recentemente, recentemente. Os discos que andas a ouvir, o que é que te gostou lá? Eu gostei muito, do último, do exemplo, Mortal Orchestra. Um... Um... Não sei se me influenciou um pouco consigo agora, mas... Mas... Mas também são os apreciadores. Sim. As últimas coisas que eu vi, gostei muito... Eu acho que o tempo, a vida me influenciou muito o... o disco da Jessy, mas... aquilo lá também não... Eu acho que é... o quê? Não sei. É o último, eu sou péssima como não me dá o mundo, Mas... Dos últimos tempos, foi isso. Talvez o James Blake também, tudo o que ele faz. E eu já me gosto muito. É... 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 Para que as Namen de vocês Gostava de perceber, se é bravá não. Há muito de... Muito cinema... A tua música é muito cinematográfica. Para tu dar... Eu tive a oportunidade de falar... No... Sim. No... O disco da... Da... E fiz essas referências. Porque me transportam muito... E... Parabéns pelo disco, porque eu gosto muito de criar as animações e me transportarem para os locais. e remeco muito para algo de cinema. Imagem, não é? Sim. É uma referência a tudo, não é? Ou foi algo que apareceu inconscientemente? Eu acho que apareceu inconscientemente, mas eu acho que isso é uma constante na minha música. O que eu tenho a perceber é mais porque as pessoas dizem que a música faz lembrar, ou... Eu acho que é mais, talvez, por exemplos de composição, eu penso para cada música uma coisa muito específica. Normalmente, eu inspiro-me muito em uma situação, num momento exato, em que algo acontece muito. Talvez por isso, sim, talvez por isso... E depois tem também, através dos vídeos, da outra parte também, da expressão artística, tentar fazer essa ligação na minha imagética, tendo em conta aquela música que ela representa, e tentem, então, passar isso para algo visual. Talvez por isso as músicas suem, mas eu vejo muito, muito, muito de cinema, para muitos filmes, portanto, consumidora. E isso é alguma coisa assim que eu acho que sim. Eu acho que sim. E depois da boa recepção do primeiro álbum, como é que está a ser agora a recepção do normalmente difícil segundo álbum? Em primeiro lugar, eu acho que as coisas mudaram muito no programa musical, em Portugal e não só. Com a internet, as coisas são muito diferentes. Há muita coisa a acontecer, nós temos acesso hoje em dia a tudo, diretamente, num clique. E eu acho que é muito mais difícil, não só porque é o segundo, e eu já não sou novidade, e há essa diferença. E também essa responsabilidade de continuar num trabalho, até porque o outro diz que corre muito bem, a nível de recepção do público, continuar num trabalho coerente, digamos assim, apesar de eu achar que não é a mesma coisa, mas é. Mas há alguma coisa coerência. Eu sinto que também por causa disso, por causa destas mudanças a nível de mídia, de divulgação, é muito mais difícil as pessoas estarem entendas a tudo o que acontece. E eu sinto que a recepção que tenho tido e as opiniões em relação a estes discos são muito positivas. Ainda não tive ninguém, porque não disse assim, não disse o que é que fizeste, porque é que mudaste, não sei. Está a ser tudo muito positivo, mas está a ser mais dentro. Há quase um desportado. Passa a palavra. Sim, sim. Apesar de termos de comunicação, foi tudo feito da mesma forma. Mas eu acho que as pessoas têm de ter tempo para digerir, porque há tanta coisa a acontecer que... E eu reconheço, e já fizeram isto, e eu sei que este álbum não é fácil, a primeira. Não é como o final, é um álbum aberto, livre e divertido. E este é um álbum um bocadinho mais difícil de digerir, eu penso. É a minha opinião. Que este álbum está muito bom. É, é um álbum de vida, está muito bom. Se inscreva. 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 Se inscreva.